Tenho comigo Miguel Correia, treinador do CRAV, Clube de Reib e de Arcos de Valdevez, que este fim de semana, na 19ª jornada da fase regular da Divisão de Honra, recebeu o Grupo Desportivo de Direito, tendo perdido por 12'64". Miguel, boa noite. Apesar do resultado, podes-nos contar um pouco como é que correu a partida? O Clube de Direito, uma equipa que não precisa de apresentações no rugby e vencedora há poucos dias da Taça de Portugal. Nós, com uma equipa de bastante recurso, fruto de inúmeras lesões que ainda não conseguimos sarar dentro da equipa, principalmente nos 3 quartos, quando estávamos desfalcadíssimos, temos que jogar com alguns habituais avançados nos 3 quartos. Foi uma equipa onde, basicamente, tentámos dificultar o máximo trabalho do Direito. E foi isso que as passos fomos conseguindo. E o nosso trabalho baseou-se um bocado nisso. Tentar cumprir, porque todo o nosso... Cumprir esses objetivos e os itos de dificultar o jogo ao Direito, porque neste momento estamos focados também nos playoffs. E é sobre os playoffs que te faço esta segunda pergunta, que é como é que vocês estão a encarar este jogo da próxima semana, da última jornada, com o Kdupe, que pode ser... Pode ser, não. Será por certo decisivo. Isto quando o Kdupe, tendo ganho ao Montemor, está ainda com o olho e algumas hipóteses de chegar ao 6º lugar. Por isso mesmo, um jogo que provavelmente terá mais importância para o Kdupe que propriamente para nós. Nós vamos tentar também... Voltar a tentar ganhar, porque é um jogo, digamos, do nosso campeonato, não é? Apesar que estamos conscientes que nós estamos focados nos playoffs e é isso que nos interessa verdadeiramente. É para lá que estamos a tentar recuperar os relacionados que temos. E também vai ser com esse pensamento que vamos encarar o jogo. Agora o jogo, com certeza, que vamos tentar ganhar. Agora é um jogo, pelo que tu já disseste também, com a possibilidade ainda que remota do Kdupe que deixe ao 6º lugar, que é mais importante para o Kdupe que provavelmente para nós. Exatamente. Bem, desejo-vos uma boa semana, bons treinos e... Obrigado. Boa sorte para o próximo jogo. Um abraço. Obrigado. Obrigado.